O cara vai na onda de quem tá falando no chat, que às vezes não manja nada E começa a criticar, ah o Pânico tem que sair, ah o Reds é muito ruim, não sei o que, não sei o que lá E cara, aqui no Força Tarefa a gente tem uma plataforma em que além de trazer vocês A gente consegue passar uma visão um pouco mais aprofundada das coisas, sabe? Em relação a crítica de jogo, assim, como é que você encara Às vezes a galera falando, ah, mano, o Pânico não tá encaixado nos jogos O Pânico tá jogando um jogo diferente do que a galera tá jogando, é um cara que já é velho O que você acha que isso tem sentido, mano? Mano, sinceramente, tô cagando Porque, tipo, se eu tô jogando mal, eu sei que eu tô jogando mal, tá ligado? Eu não preciso de um random me falando isso, porque não faz diferença nenhuma, tá ligado? Eu sei o que eu preciso melhorar, eu sei, tipo, tem um time inteiro, tem coach pra isso O pilhão dos outros não vai mudar nada em relação a essas coisas Só vai, tipo, fazer uma pessoa que talvez tenha uma mentalidade mais fraca vai se afetar Mas eu pego, vou lá, dou bloco e acabou, tá ligado? Pra mim não faz diferença nenhuma, uma pessoa mais uma menos, velho A verdade é que o cara que comenta aí no chat, que fala bosta pra caramba Ele não entende nada do game, entendeu? Então, a verdade é que quem tá dentro do time, quem tá convivendo Os pro players do cenário aí, todo mundo sabe da importância de cada um dentro do seu time, entendeu? Então, esse negócio de, ah, tá jogando mal, ah, não tá matando, entendeu? Tipo, isso faz parte, mas de verdade sim, isso é o de menos, sabe? Tipo, a importância que, por exemplo, o pânico tem dentro do time taticamente É a importância dele taticamente A importância que eu tenho em buscar eliminações, em buscar open kill é outra, entendeu? Então, tipo, cada um tem a sua função dentro do game E o cara que tá aí no chat falando, ele, desculpa, mas ele não entende nada, entendeu? Então, de verdade é meio que irrelevante Posso usar um exemplo mais fácil que eu consigo pensar Tipo, a Liquid, tá ligado? Todo mundo fica xingando o sexo toda hora Só que o cara é a cabeça do bagulho que executa todos os plantes Faz tudo em volta do time E se não tivesse ele, o Paulo e o Nesca não iam conseguir jogar o tanto que eles jogam, tá ligado? Só que ninguém vê isso, porque eles não tão afim de ver isso Eles querem ver o cara que vai abrir e vai matar, só isso E aí